Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Vitória e vim aqui hoje conversar com vocês sobre o aplicativo chamado Avaliador Premiado. Então, se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre esse aplicativo, então fica comigo até o final que vai ser o vídeo mais completo que você vai ver hoje na internet sobre ele. Eu também tenho um alerta importantíssimo pra compartilhar com vocês, que vocês precisam saber antes de se cadastrar no aplicativo, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro aqui na descrição do meu vídeo. Se caso você já quiser se cadastrar, é só você clicar no link da minha descrição, tá? Porém, pessoal, recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Então, galera, o Avaliador Premiado, ele nada mais é que um aplicativo de renda extra. Finalmente chegou a nossa hora de ganhar um dinheiro com a internet, né? E muitas pessoas acham isso meio impossível, mas gente, estamos aí no século 21, ano de 2024, temos muita facilidade hoje pra mexer com a tecnologia, com a internet e muitas marcas, muitas empresas viram benefício disso, dessa nossa facilidade pra estar mexendo com as redes sociais, com a internet e utilizar desse nosso trabalho pra executar algumas tarefas pra eles, tá? E o Avaliador Premiado, ele foi criado por grandes marcas e essas grandes marcas, como são muito grandes, elas postam muitos produtos diariamente e esses produtos acabam indo pro site sem avaliações. É claro, porque são produtos novos, ninguém comprou, então ninguém avaliou. Só que isso prejudica muito na hora da venda deles, então eles resolveram criar um aplicativo pra pagar pessoas pra avaliar seus produtos. Então, basicamente, pessoal, você vai fazer o seguinte, a marca, ela posta o produto novo dentro do aplicativo do Avaliador Premiado, você que tá cadastrado vai dar a sua avaliação e aí eles utilizam da sua avaliação pro site deles, pra ver se são produtos mesmo que o pessoal tá querendo comprar ou não e cada avaliação que você faz, você é bonificado, por isso que é um aplicativo de renda extra. E sim, galera, realmente funciona. Tem pessoas faturando aí de 80 até 270 reais por dia com esse aplicativo, então dá pra fazer uma boa grana extra. Ele não é um aplicativo pra ficar rico, tem muita gente aí querendo, né, passar mentira aí pro pessoal dizendo que ficou rico com Avaliador Premiado. Não, galera, ele é um aplicativo de renda extra. Mas olha só, você vai faturar até uns 270 reais por dia no final do mês, dá sim uma boa grana, tá? Então dá pra pagar uma conta extra. Ao invés de fazer hora extra no trabalho, fazer em casa, né, no conforto da sua casa, porque você vai ter o aplicativo no seu celular, então você pode trabalhar de qualquer lugar. Além do mais, funciona 24 horas por dia, então até de madrugada você pode estar entrando fazer suas avaliações, tá? Eles até oferecem aí uma garantia de 7 dias e caso você sentir medo da hora da compra, é só você testar e por uma semana, se não gostar mesmo, é só pedir seu dinheiro de volta, tá? E o meu alerta pra vocês, galera, é que só existe um lugar pra se cadastrar no Avaliador Premiado, que é pelo link da minha descrição. Não é possível estar se cadastrando em outros sites, outros links, apenas pelo link da descrição, por isso que pra ajudar vocês eu já deixei o link aqui e esse é o único lugar que você pode se cadastrar no Avaliador Premiado que realmente vai te pagar uma renda extra por avaliações que você faz pra eles, tá? Simples assim, pessoal, só avaliar os produtos, você vai ser bonificado, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e o link pra comprar tá aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.